A internet Rebolo, os doidos Rebolo, os doidos Rebolo, os doidos Essa desondada, Kiki... Passei! Porrido, mas demora! Que marinha! Aferrou esse pão no chão! Põe! Põe! Vai! Porra, finalmente! Capriciado é ruim pra porra doido! A gente ia descer uma roda, fica doidinho! É que esse lado não amortece a bola não, doido! Ele não amortece a bola não! Ele não amortece a bola não! Ele amortece ao cul do seu ormar, que é grande! Pega, vale isso! Replay, replay aqui! Replay! Vai de bola! Ei! Tem de três não! Aê! Barreto! Vacilou demais! Não tem de três, menino! Queira meus ovos, nego! Ficatinho! A gente não se toque! Gol! Vou porra, nego! Vai! Gol! Aê! Aê! Coatou, né? Leonido! Lá vai nego! Entra que o sucesso é a lama! Lá vai ele! Vai! Vai, Kiki, filho da minha mulher, Batolé. Vai, Lili. Tô! Aí, esse toco, o Hermeson nem pulou. Não, é que eu me ocupo. O Hermeson nem pulou, não, o Hermeson. Acho que vai fazer isso aqui, ó. O Hermeson foi, tava com preguiça, o Hermeson. Viu? Viu? Morre, terra!